Ah, yeah! Acredito que eu vou instantaneamente morrer. Que incrível maneira de começar esse episódio, mas... Oh, eu não posso fazer dano contra esse inimigo. Bizarro! Mas é, eu acredito que a ideia aqui é basicamente... Oh, esqueci! Agora a gente pode utilizar subarmas novamente, o que é legal, sem dúvida alguma, mas é. Basicamente, isso aqui é um tutorial que explica que... Ei, olha, você pode utilizar o dash dessa maneira para você desviar de ataques. É um dash invencível, estilo Mega Man Zero, quando você tem os sapatos do Phantom. O que, honestamente, é definitivamente algo que não é a primeira comparação que qualquer um faria, mas tudo bem, a gente vai não se preocupar muito com isso. Mas, é, se eu não me engano, dano aqui... Por propósito, eu gosto do fato... Ah, qual é? Uou! Uou, eu não me lembro como enfrentar aqueles Onis. Hum... Ok, será que eu realmente deveria me preocupar em acabar com todos os inimigos aqui? Peraí, peraí, peraí. Quanto de dinheiro eu consigo com cada um deles? 100. Ok, ok, isso parece bom. Isso definitivamente parece algo bom aqui. Tipo, eu estou simplesmente dormindo no ponto aqui como se os inimigos não fossem perigosos, mas eles são. Ok, agora... Qual é a tua? Ok. Ah! Deixa! Ele ataca muito rápido. Ataca muito rápido. Eu estou simplesmente dormindo no ponto demais aqui. Ok, isso provavelmente não é a melhor maneira do mundo de eu ficar obtendo dinheiro, mas tudo bem. E eu podia, sei lá, simplesmente retornar e recuperar a minha vida na cidade, o que é algo bem trivial de se fazer. Mas eu não vou. Mas é, eu acho que a estratégia aqui pra enfrentar esse inimigo é basicamente teleportes behind you, nothing personal, kid. Yeah. Mas eu nunca usei damage. Ok. Porque eu tenho que soltar, mas é, simplesmente faça o loop. E você não será atingido de modo algum. Surpreso que ele faz uma quantidade tão grande de dano, mas tudo bem. Ok. Com isso eu posso seguir por ali. Ok. Que é a única coisa que eu realmente posso fazer, mas... Oh! Nós temos uma gimmick aqui que é bastante parecida... Uou! Ok. Bastante parecida com um tipo de coisa que... Peraí, o quê? Aquilo me acertou? Eu! Olha, não estou ok com isso. Quer saber? Deixa eu retornar aqui. Peraí, eu posso simplesmente utilizar o bastão de teletransporte o tempo todo? Porque eu não pensei nisso. Boa pergunta. Ok, vamos. Vamos voltar aqui pra cidade. Isso aqui não é a cidade. O que eu tô falando? Eu não sei. Isso aqui é a cidade. Mas é, olha só a velocidade que você consegue ao spamear isso aqui. É um negócio realmente impressionante. Mas é, deixa eu dormir. E deixa eu comprar uma poção aqui. Porque, evidentemente, eu preciso disso. Uau! Eu, sem dúvida alguma, afirmo que não era essa a maneira que eu imaginei que o episódio iria se iniciar. Mas tudo bem. Será que a massa é melhor? Quer saber? Eu acho que vale a pena eu tentar isso aqui futuramente. Agora eu não tô pensando. Ok. Começo estúpido. Já se foi. Agora tá na hora de, tipo, progredir no videogame. Ah, deixa eu ver. Ok, aquilo fez aproximadamente zero de dano. Mas agora... Ah... Isso não tá fazendo uma quantidade extra de dano. Se fosse, sei lá, isso estaria sendo indicado pelo jogo, mas não. A propósito, ia, eu tô com... Eu tô com a melhor armadura e etc que eu poderia ter. Nessa mente, pra falar a verdade, eu provavelmente deveria ter iniciado isso aqui com equipamento legendário. Eu não sei o que eu tô dizendo isso. Eu não sei se é possível conseguir o equipamento legendário aqui, mas quer saber? Tanto faz. Vamos fazer esses ataques aqui e pronto. Eu! Mas enfim. Ok, qual é? O que eu ia dizer sobre esse ogro aqui é que ele me lembra extremamente... Oh, aquilo foi um crítico. Ele me lembra extremamente de Alien... O Alien de Invencível. O que definitivamente é algo... Oh, qual é? Oh! Ok. Eu acho que eu... Ok, pra ser perfeitamente honesto, eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Porque... E é, eu simplesmente... Leva uma quantidade tremenda de dano ali. Dá pra dar dash pra cima? Sim! Eu posso fazer dash pra cima. Eu basicamente sempre levo dano ali. O que... E é, ok. Fazer dash pra cima é o que eu precisava saber. Ok, agora se eu não engano tem mini segmentos... Aqui de desafio... Yeah! Que vão permitir que eu... Oh, peraí, a gente vai... Eu entendo. É tipo uma boss rush, só que não. Ok, eu acho que a primeira coisa que eu devo fazer aqui é simplesmente recuperar o leão. Porque isso vai ser... Oh! Eu não me lembrava disso? Ok, isso aqui é simplesmente um desafio... Ok, tá. Eu compreendo. Sem pulo duplo nem nada. Desafio... Bem fixo. Ok, ok. Sem diotice. Simplesmente jogue bem o videogame. Eu esqueci completamente desse segmento... Ahn... Voxelizado. Como eu consegui... Não me lembrar disso aqui? Eu não tenho certeza... Não! As moedas! Eu deveria ter pego as moedas, mas não peguei as moedas. Eu estou triste por não ter pegado as moedas. Mas tudo bem. Leão está de volta. E agora eu posso correr. O que é perfeito. Oh! E alguma coisa está acontecendo com o portão. Ok. E agora eu não sei. Destruir essas coisas aqui é algo que é uma parte importante. Só que... É... Provavelmente não. Agora que eu estou pensando. Mas tudo bem. Vamos simplesmente fazer tudo aqui. Porque eu acho que é óbvio que a gente vai conseguir tudo aqui. Tem algo sobre isso aqui que extremamente me lembra de Distorted Travesty. E eu não sei exatamente o que. Mas existe... Oh! E agora não é tão fácil. Você tem que utilizar de timing e paciência. A parte difícil não é você seguir em frente na hora certa. A parte difícil é a paciência. Exceto que não, não é. Porque você pode levar a pancada sem problema. Então... Yeah. Deixa pra lá. Paciência exigida é bem pequena. Gosto do fato de tipo... Você só tem basicamente... Ter somente um segmento sem ter todas as transformações. Eu acho que isso foi uma boa decisão. Feito pelos desenvolvedores. Certamente inteligente aqui. Ok. Agora eu preciso do sapo pra passar por ali. Tô começando a achar que talvez eu não consiga tudo. Aqui agora. Ok. Eu posso subir pra lá. Pelo menos o sapo a gente vai conseguir. Yeah. Mas para isso... Eu vou ter que me teleportar aqui primeiro. Ok. E agora nós estamos em outro lugar. Preciso do leão pra destruir isso. Yeah, yeah. Foi o que eu imaginei. Ok. Peraí. O quê? Oh! Ok. Se eu... Tentar atacar eu seria atingido. Ok. Isso foi um pouquinho obscuro. Mas o importante é que funcionou. Não foi nem um pouquinho obscuro. Essa mecânica já existiu antes. Ok. Sapo. Pode ser recuperado aqui. Ok. Simplesmente questão de utilizar a língua. Meu. Vivo pensando que eu vou ter o pulo duplo. Não sei porquê, mas... É. Isso aqui é bem simples. Não sei como, mas tipo... A game que dá língua de sapo é talvez a mais fácil de se utilizar do jogo todo. Eu digo enquanto eu erro ali. Isso aqui é basicamente um quick time event ali. Mas... Yeah. Eu quero saber se essas versões em voxel das transformações facilmente poderiam ser transformadas em, sei lá, algum brinquedo de fácil marketing. Ahn... Deixa eu tentar algo. Oh! Funcionou! Mas será que foi uma boa ideia? Foi completamente neutro. Pra ser perfeitamente honesto. Ahn... Sei lá. Aquilo parece exatamente tipo... Então é assim que você derrota essas amebas. Nessa mente, já completamente esquecido. Ok. Ahn... Isso, ativar isso. Tá, tá, tá. Agora eu compreendo muito bem. Oh! E ali nós iremos liberar o dragão. E eu diria que basicamente é tudo isso. Peraí. Tem algo que o porco ainda é sequer capaz de fazer que é útil. E a gente provavelmente vai liberar aquilo como a última transformação agora que eu tô pensando. Oh! Ok. Agora isso aqui é suficiente mapa. Ah! Boca aberta do dragão aqui. Simplificada. É suficiente. Extremamente hilária. Ok. Quantidade de dinheiro obtida. Ahn... Bem decepcionante. Pra ser perfeitamente honesto. Será que eu deveria realmente ter concordado com quantidade e não com dinheiro naquele caso? Eu não tenho a menor certeza sobre isso, mas enfim... Alto potencial de virar questão de prova em algum momento ali. Ok. Ahn... Bom... Eu perdi a oportunidade. Oh! Peraí! Peraí! Eu não sei o que eu fiz ali. Eu não sei o que eu fiz. Eu não sei qual foi a lógica ali, mas de boa. Ahn... Ok. Agora eu tenho que derrotar esses dois. Simplesmente... Ok. É simples. Parece não ser simples, mas é simples. Ok. Só espera atacar e contra-ataque. Eles são bem lentos. Meu, como eu não me lembrei da existência dessa parte do jogo? Isso aqui é tão incrivelmente memorável. Mas eu consigo a proeza de não ter super lembrado disso. Quer saber? Pouco importa. Isso aqui é simplesmente incrível. Esse jogo é incrível. Como eu já repeti diversas vezes, um dos melhores Metroidvania já fez. Ok, beleza. Só tem uma transformação faltando e agora a gente tem alta possibilidade de sair explorando bastante aqui. Aí depois eu vou me lembrar de utilizar todas as lágrimas existentes para... O jogo é simplesmente dizer Ei, olha, os itens que você tem que pegar estão por aqui. E vai ser ótimo. Ahn... Deixa eu ver. Uau! Isso aqui é uma sala bem enorme, se eu não ouvi alguma. Grande o suficiente para ter vários segredos. Ok. Qual é desses blocos? Eu acho que esses blocos devem ser todos destruídos aqui e eu vou ganhar alguma coisa com isso. Eu não sei o que, mas... Sei lá, isso parece simplesmente intuitivo. Ou a intenção de você sair daqui não era de você utilizar um salto triplo ali. Não, não era para você simplesmente utilizar a língua de sapo para ter a mola ali. Ok, isso é um pouquinho engraçado. E eu fiz todos os blocos reaparecerem ao me teleportar ali. Certamente longe de ser uma das minhas decisões mais inteligentes. Ok. Tem bastante coisa que eu posso explorar ali, não há dúvida alguma sobre isso. Mas... Mas... Ok. Primeiro, vamos seguir pela direita e depois eu vou examinar se eu acabo perdendo alguma coisa ou não. Ok. Isso aqui... É... Meio incrível. Incrivelmente estúpido eu sou. Oh, estou tão decepcionado com aquilo. Mas é, aquilo... Aquilo é incrível. Certamente incrível. Aquilo tem cara de ser o caminho para frente aqui. O meu problema foi ter hesitado. Simplesmente, faz isso. Ok, agora... Zip, zup, zip, zup. Zup. Ou não, não carregou ali. Eu pensei que eu tivesse sido inteligente. Porque eu cometi um erro desses. Ok. Zip, zup. Agora eu relaxo. Zip, zup. E agora eu relaxo. E agora... Zip, zup, zip, zup, zip. Ok. Aqui dá para simplesmente relaxar tranquilamente. Então... É, é. Se atingido ali. Sem problemas. Alguns problemas. Porque eu disse sem. Não tenho... Sem certeza. Eu deveria dizer. Ok. Isso aqui não é simples. Ok. Como eu disse, não era simples. Não sei se subir aqui é o... Oh, peraí. Tem um coração ali. Ok. Quer saber? Se isso está marcado com coração. É sinal de que eu... Deveria, sei lá, simplesmente recuperar a minha vida. E aí, isso parece bem inteligente. Eu estou gastando dinheiro demais aqui com isso, mas... Tanto faz. Ok. Primeiro, ver o que tem aqui na esquerda. E ver se isso tem... Alguma coisa a ver com o desbloquear porco. Não! Você chega aqui após desbloquear porco. Isso é o seguinte. Eu não tenho desculpas. Ok. É, simplesmente questão de derrotar um inimigo só. Então está tudo de boa. Ok. Por aqui eu sei que a gente encontra... Uma dificuldade extra. Ok. Isso é legal. E eu sei que eu consigo pelo menos um baú no fim disso. Então, ótimo. Ok. E aí você? Você vai simplesmente me fazer recuperar. Peraí. Se eu utilizar um... Oh! Ah! Dragão com DPS. Sucesso. Peraí. Oh! O baú está lá embaixo. Mas... Ok. Ah! O mapa! Eu tinha me esquecido do mapa. Ok. O que é isso? Nós podemos fazer a espada de ouro. Yes! E a gente consegue um teleporte. Ok. Ok. Nós oficialmente chegamos onde eu queria estar. Oh! E agora o jogo está revelando exatamente onde cada coisa está. Perfeito. Perfeito. Honestamente, ver um mapa desses aqui acaba me lembrando bastante de La Mulana de uma maneira positiva. Ok. Vamos. Vamos voltar aqui. Eu ainda tenho que ver o que tem ali no final. Certamente. A forma de porco. Na verdade. Ou sei lá. Talvez eu estou completamente ignorando a forma de porco esse tempo inteiro e a gente encontre mais tarde. O que seria esquisito. Mas não seria fora de caráter. Ok. Vamos fazer isso com cuidado. Perceba que eu estive fazendo isso tudo com pressa. O que não é algo inteligente. Ok. Eu posso simplesmente me agachar ali de boa. Então... Yeah. Ok. Agora aqui. Eu não sabia que era para eu dar dois dashes ali para cima. Ah... Ok. Quer saber? Isso... Está sendo um fiasco nesse momento. Quer saber? Isso aqui está sendo um fiasco tão grande que eu vou simplesmente voltar. Então, recomeçar. Ok. Qual foi o meu erro ali? Eu realmente não sei. E agora eu estou... Ok. Se eu entrar aqui, vermos porco? Não. O jogo literalmente não deixa a gente seguir em frente aqui. Espera aí. Mas será que eu tenho mais para explorar aqui nos cantos? Não. Talvez aqui em cima. Também não. Meu... Estou me sentindo um idiota aqui. Estou me sentindo um tremendo idiota que sabe exatamente o que fazer. Por que eu estou utilizando esse escudo? Será que esse escudo reflete o laser? Eu acho que a possibilidade é bem grande. Ok. Interessante que você não pode destruir os mocos dessa maneira. Eu acho que isso é possível. Hum... Ao mesmo tempo, aquilo não faz muito sentido. Ah, tanto faz. Evidentemente, teleportar é a coisa correta. Se eu olhar o que eu estou fazendo, isso aqui é o contrário, de algum modo. Eu acho que... Isso é possível. Ok. Aqui o negócio fica complicado. Oh, eu tenho... E eu posso simplesmente olhar ali para cima? Tá. Ok, vejamos. Um, dois... Um, dois, três... Ok. Diagonais. Lembre-se, você pode usar diagonais. Eu acho que esse foi o segredo que causou idiotice. Ih, cadê o porco? Eu acho que eu já essencialmente explorei tudo aqui. E eu não estou vendo o porco. Isso... Parece uma omissão estranha. Ou provavelmente sugere que ele seja o último que a gente vai encontrar. Mas tipo, eu já olhei aqui em todos os cantos, possivelmente imagináveis. E é, porco... Porco está ausente. Porco não está presente. Ok. Pode destruir todos esses blocos. E vamos ver se isso... Acaba me levando até o porco. E aqui em cima... Hum... Só posso chegar ali com... Auxílio do porco. E eu acho que eu estou procurando pelo e ovo. Mas sei lá, vai que eu acho. Não existia uma impossibilidade. A chance maior seria simplesmente encontrar penas. Mas... Mas... A possibilidade existe de uma maneira ou de outra. De todas as coisas que eu poderia estar fazendo neste momento, isso... Provavelmente é a mais idiota. Mas eu vou insistir nela... Invaliavelmente. Pelo menos assim, eu vou ter uma confirmação séria. Impossível de ignorar... Impossível de ignorar... Se existe alguma coisa boa... Ao destruir... Ou... Tudo isso aqui. Provavelmente deveria acabar com... Os zoiudos ali primeiro. Mas não. Não. Ok. Destruí aqueles blocos e agora... A hora da verdade. E a verdade é... Yep. Não. Ok. Hora de me teleportar... E conseguir a melhor arma do jogo. Peraí. Ou não dá pra você utilizar o bastão de teletransporte aqui. Ok. Eu não tinha cogitado isso. De modo algum... Isso é algo que eu tinha cogitado. Mas tudo bem. Vamos simplesmente seguir pra cá de volta. E eu vou recuperar toda a vida que eu perdi. Então... Sem problemas. Agora é sacanagem que você pode derrotar... Os inimigos aqui e conseguir literalmente nada. Isso... Sei lá. Deveria pelo menos conseguir uma quantidade boa. De algumas coisas ali. Mas tudo bem. Talvez eu só consiga... Um pouco depois. Ah... Tanto faz. A primeira coisa a se fazer é tentar encontrar... Meu... Está aqui. Como eu consegui não encontrar... Um pedaço de armadura aqui? Eu sinto que é tipo... Extremamente óbvio. Quer saber? Eu não acho coisa nenhuma. Deixa eu dar uma olhada. E é... Eu acho que eu só tenho... Burrice... Atribuir por não ter conseguido aquilo. Especificamente aquele ponto de interrogação é o que eu estava procurando. Correto? Ou sou a pessoa mais errada do mundo? Ah... Provavelmente eu sou a pessoa mais errada do mundo. Espera aí. O suficiente... É aqui? Ou é aqui... Ou é na sala de cima? Ok. Aqui eu acredito que não tem nada. Portanto... Sala de cima. Oh... Aqui! Ok. Eu... Tinha completamente ignorado essa porta? Ok. Isso... Se explica bastante. Eu preciso atingir aquela alavanca, não é? Yeah. Provavelmente. Ok. Oh! Dessa maneira. Simples assim. Ok. Ainda bem que o... Vento convenientemente acaba ali, senão não poderia ter entrado. Oh! Ok. Isso aqui é simplesmente questão... De fazer... Bom, isso seria uma péssima ideia. Espera aí. Ok. Eu tenho que fazer você subir. Ok. Isso serve. Ele não está levando dano. O que me surpreende um pouco. Mas... Ei, peraí, peraí, peraí. Está indo para trás para quê? Faz o contrário. Ok. Estou despercebido, mas agora estou percebido. E agora... Ele pode levar dano. Eu acho que isso é um inimigo com um comportamento específico alterado para isso funcionar desse jeito. O que eu respeito. O que eu respeito. E isso aqui é um coração. Não é um... Bracelete ou armadura nem nada dourada. O que é realmente algo fascinante. Ok. Significa que eu simplesmente não explorei tudo completamente aqui. E provavelmente... Bom, não dá para voltar. Mas por quê? Decisão... Bizarra. Espera aí. Ah, não posso teleportar. Espera aí. Então, como é que raios eu saio daqui? Huh. Está aí uma tremenda... De uma pergunta. Que eu não tenho... Resposta aqui nesse momento, mas... Está bom, né? Eu acho. Agora eu tenho que simplesmente refazer o quebra-cabeça ligeiramente aqui. O que é inconveniente. Mas o que eu estou fazendo? Tenho que utilizar a língua. Senão isso não dá certo. E é. Isso aqui vai simplesmente me levar até onde o chefe estava. E... Ok. Me lembro disso aqui muito bem. Isso aqui não é algo que me leva até onde eu quero estar. Meu, muito... Estranho. Espera aí. Ok. Agora eu simplesmente vou para aqui. Opa. Estranho a maneira que aquilo funcionou, mas quer saber? Deixa para lá. Para falar a verdade. Para falar a verdade, eu tinha dito que você tinha que deslizar por ali, mas não. Ali é para você utilizar a cobra. Evidentemente. Ok. Aqui não é, no entanto. Ou será que é? Eu tenho que ir para a esquerda, então para lá. Uh. Uh-oh. Como é que eu estou perdido aqui? O lugar que deveria ser mais simples. Espera aí, porque eu tenho que saltar aqui, então ir para a direita. Oh, oh. Oh, não. Oh, não. Estou... Estou perdidão. Oh. Ok. Me recuperei. Você tem que passar pelo centro ali. Ok. Definitivamente. Não é de maneira alguma. O que eu pensava, mas de boa. Eu deveria ter mantido isso aqui. De uma maneira possível de se ver, mas... Está ok. 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 Lembre-se. Vai para cá e depois vai para a esquerda e depois vai para cima. Ok. Agora... Espera aí. Oh, eu sou tão burro. Isso aqui é simplesmente questão de utilizar a massa. Duh. Como é que eu consegui me esquecer disso? Eu não sei. Ok. Ok. E agora nós estamos aqui de novo. Nossa, eu preciso de seguir em frente. E... Em frente de novo. E bom, aqui estamos nós. E aqui está o rei. Eu posso falar contigo de novo. Ok. Faça justiça. Ok. Ahn... Eu não posso me teleportar? Ok. Agora eu posso. Por que não funcionava naquele outro lugar? Eu não sei. Mas... Quer saber? Tanto faz. Meu, cadê? 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 Cadê o tesouro? Eu preciso do tesouro. E eu não tenho ideia de onde ele pode estar. Só falta, sei lá, você precisar do porco para descobrir exatamente onde ir. Ou sei lá, vai ver o... Será que simplesmente derrotar todos os inimigos é o que eu estou precisando fazer? Porque eu acho que... A chance é alta. E aí é? Parece plausível. Porque, tipo... A única coisa que eu estou vendo aqui... É algo que... Ok. Eu já derrotei todos aqui. Será que tem alguma coisa escondida... Atrás de um desses pilares e eu não reparei? Não. E de repente apareceu um pinguim. Suspeito. Tão incrivelmente suspeito. Peraí, eu sou tão burro assim. Eu não entrei por essa porta, né? Não. Como? Quer saber? Deixa para lá. Ok. Técnicas novas. Ok. Isso não era o que eu imaginava, mas tudo bem. Minigame do nada. Ok. Isso é simplesmente defender aqui. Isso aqui é tipo... Sei lá. Ok. Agora você tem que reagir. Basicamente... Luta contra Undyne, só que é muito mais fácil. A dificuldade é somente lembrar. Esquerda. Não, desir. Ah! Desir da sala de laçãs. Com facilidade. Ok. Yeah, yeah, yeah. Absolutamente quero isso. Eu não mencionei isso até agora, mas a música mudou quando eu retornei aqui para o castelo. Isso, sem dúvida alguma, é legal. Ok. Armadura de ouro. Isso aqui já é basicamente perfeito. Ok, aqui o teleporte não funciona. Eu acho que deve ter, sei lá, algumas áreas específicas que não deixam você se teleportar. O que, ok, certamente é algo. Antes de eu seguir em frente, deixa eu, sei lá, fazer as armaduras e armas, etc. Ok, espada de ouro vale mil e cinquenta por cento de causar crítico. Isso parece absurdo. Ok, a única coisa que eu realmente posso fazer aqui no momento. E nós temos a melhor arma. Ok, beleza. Não tem o melhor alcance, mas... Ei, é boa. Provavelmente melhor se... Não faz muita diferença em forma humana. Ok. Agora, ali em cima, que felizmente é num lugar conveniente. Ok. O que que eu perdi aqui para eu ter ignorado completamente um lugar com uma parte de armadura? Eu não sei. Porque eu simplesmente não destruí todos os blocos. É isso? Tô começando a achar que é isso. Ou... Talvez, porque eu não voltei aqui como dragão. Yeah, a chance existe. Oh! Era literalmente isso, na verdade. Ou... Quer saber? Tanto faz. Se eu voltar para cá, isso simplesmente vai me jogar aqui. Ok, ok, ok. Ah, olha só para isso. Espera aí. Eu podia ter chegado aqui antes. Eu não tenho certeza. Mas ok, olha só essa mecânica aqui. Olha só essa mecânica aqui só. Eu acho que só existe para esse quebra-cabeça. Isso é incrível. Ok. Oh, eu tenho que desligar isso aqui. Certo. Então eu tenho que... Utilizar um bumerangue. Haha! Eu até ganhei um bumerangue ao derrotar aquele inimigo. Deixando isso realmente claro. Oh, e agora nós temos mais disso. Só que utilizando animais no processo. Ok. Se eu descer por aqui, eu consigo o baú, mas eu não consigo abri-lo. Enquanto ele estiver de ponta-cabeça. O que... Quer saber? Parece arbitrário para mim. Mas não tem problema. Ok. Beleza. Só tenho que virar uma única vez. E agora dar a volta e depois... Fazer o caminho reverso? Parece plausível. Oh, peraí. Tem uma porta de atalho aí. Tem uma porta de atalho. Ok. Beleza. Armadura de ouro obtida. E porta foi aberta. Ok. Agora eu posso simplesmente pegar a armadura. Ou... Ahn... Só falta... Yeah. Só falta um aqui. E honestamente eu não sei... Como eu deixei... Peraí, peraí, peraí. Não sei como eu deixei algo ignorado ali, mas... De boa. Bom, eu só consegui resultados negativos. Enquanto eu estava procurando... Deixa eu simplesmente... Ué. Pensei que eu já tivesse todas as partes da armadura de ouro. Só que não. Ok. Então eu estou um pouquinho confuso sobre o que raios estava sendo indicado ali no mapa. Não. Na verdade eu não deveria estar. Eu não deveria estar porque eu estava... Eu não sei. Eu não deveria estar porque... É tudo coisa que vai estar na última área. Agora que eu estou pensando. Ok. Tudo bem. Faz sentido. Mas enfim. De uma maneira ou de outra. Vamos... Ver... O que me falta aqui neste momento. Ok. Mostre... Doze tesouros. Oh! Bom, isso já está mostrando bastante. Certamente. Ok. Está mostrando coisas que a gente vai encontrar na última área. O que... Ok. Isso... Vai ser algo que vai fazer o próximo episódio durar, certamente. Será que eu deveria ir atrás da transformação de porco agora? Não. Eu acho que isso iria... Atrapalhar mais do que tudo. Quer saber? Para terminar esse episódio, deixa eu pegar... Esse item que existe aqui na esquerda. Não sei. É claro que eu preciso do porco para isso. Que... Oh! Espera aí. Ok. Tem um item aqui. Eu preciso do porco. Olha só para isso. Bom... Vou ter que retornar aqui mais tarde. Ok. Ok.